Música Sai, sai, segura-te 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 Vai fazer... Humberto! Música Olha... Três foi... Três não! Dois! Olá, estou a ver Portugal Tchau Beijo Sim Já me arrumando Hahaha Isso é malto Chega sempre a tempo do hino Olha lá Olha ali Veja o Félix Veja o Félix Ei! Já deve É de uma É de uma Contra os canhões Marchar 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 O golo já dá embora Eu tive tempo para tirar o telemóvel de Vols Olha aqui Quer ver? Está aqui Portugal Um Ainda nem atualizaram ali o placar E... Estes gajos Zero Lichtenstein Lichtenstein Coitado, não é? Não é? Muito obrigado Muito obrigado De novo desta emissão Bruno Fernandes Cristiano Amortece Danilo Eu nem acredito Eu nem quero acreditar no falhanço de Danilo Pereira Depois de um passe Bruno Fernandes a encontrar Cristiano Ronaldo que tenteia a bola para Danilo Pereira Não consegue a finalização Mas o placar 1-0 3 minutos Eu fiz uma aposta Claro Mas ao ver 12-0 Parabéns Estamos então aqui a fazer com a adepta surpresa Ela quer adivinhar quem é o número 5 A pessoa percebe muito futebol Rafa O número 5 é o? Rafa Porque leste Rafa que? Rafa Rafa Leão Rafa Leão Certo Certíssimo Rafa Leão aqui O número 5 Ai Jesus E venha lá dar a curva Ai Jesus Ai Jesus Adorei esta primeira parte É só dar Portugal O Rodrigo Patricio já está com uma pneumonia Já está no hospital E pronto Vamos ver o que é que vai desta segunda parte Olha se vai ser o feminino a Portugal Ei Bora a ver Bora Calhar olha Calhar não Tenho certeza Que esta semana A nossa seleção feminina Tão bem que joga Ganha a bola E Schenstein Vai lá ver E Schenstein É uma boa equipe Só que Claro Portugal tem que marcar mais golos Porque Portugal Tem que né Tem muita mais qualidade Vá Tá bom Parabéns 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 a ela Vá Bora Empa Penta Iriana Silva Vamos Porra Sílvia Monino Parabéns 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 Catane Bilmodo Lúcia Alvaj André Aben Byrna Ana Cesar César Silva Rodrigo Costa Vícaras Gerard Bruno Santos Agora aqui está a malta a aquecer Ruben Neves Olha ali, toma lá Portanto O Turinho Silva O Rafael Leal O Antávio, o Jumar Jogo Jota, o Gonçalo Ramos Escovitinha Portanto aqui uma panóplia De grandes jogadores Podem vir nesta segunda parte Bola já para o Bernardo Silva, vai brincando O Pequenino do City vai Passando o número 10 Brincar a bomboliar entre os defesas, Bruno Fernandes Agora para o João Cancelo, poderá fazer o cruzamento O João Cancelo cruzou E remata Gol É 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 gol Vamos ver se Cristiano Ronaldo vai conseguir bater em condições da zona de finalização. É onde ele está. Fala a ver Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é o que se grita aqui nas bancadas. Ao sul do pito do terceiro senhor que vai estar ali a avisar os homens na zona da Melua. Vamos ver Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo apitou. Vai fazer... Marco. Marco Cristiano. Sim. E aí está. Um ícone. Um ícone. Ricardo Carvalho que estrela um dos melhores centrais de sempre do mundo. Nem sequer há dúvidas disso. Um grande abraço para ti. Sei que vais ver este vlog, né? E aí está Ruba Neves. Ela está aqui a receber informações. Vamos ver. Vai para ali. Vai para lá. Faz aquilo que eu te ensino. O que eu aprendeste na sua mãe lhe é para fazer. Pronto. Ok? Pronto. Faz isto. Quero ver. Vamos jogar a bola. Vai lá ver. Rafael Leão e Ruba Neves para entrar ao serviço nacional nacional. É lindo. Muito joga. É na beira. Opa. Opa. Paulinho. Bom jogo. Beto Espírito Paulinho. Nossa. Está bem, está bem. Com ele lá. Minuto 79. Não era isso que eu vim filmar. Mas se ele vier não é mal, né? Vai Ronaldo. E acabou. Acabou o jogo. Mais golos. Exibição boa toda a gente. Muito positivo. Hoje o Ruben apareceu na zona de finalização. Cinco estrelas. Pá. Muito, muito bom. Vamos. O Neves do Mino Sá. Caraca. Estava extraído. O Pelin já foi. É candidato a listar. São os craques. Estão aqui os craques todos. Está lá mesmo. E pronto. Olha, foi espetacular. Ok? Estou. Um, dois. Três feio. Três, não. Dois. Dois. Depois eu vou acabar com a kneze e o Fer. Oh, gente bonita, gente bonita. Gente bonita. Léo, gai, gente bonita. 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 Bonita, bonita. Bonita. Bonita, bonita. Bonita. Dê, segura-te. 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 Fix it, Felix, fix it. The Chelsea é a goat right now. Pro, try this one. Try this one, it's so good. Where is the DJ? Where is the DJ? Look at this! Jesus! Mano, it's a Raptor from the Elder Conduct. Remember the 2.0, here it is. Welcome back. Thank you. Then I'll show you everything inside and outside. Runcar and runcar. Ford Raptor, it's a new one. Here is all very beautiful. Look at that, it's better to run. Look at that. Well, it's great. It's here. It's here, it's here. I'll show you more of what I'm here to prepare. But that's it. I'm going to tell you that we're going to get to this YouTube channel. Look at that.